Olha lá pessoal, essa aqui também é um outro sertaneiro universitário que também o pessoal gosta muito A música é de corno mesmo, na verdade Ela é aqui, olha Aqui, começa em Lá maior Bonito Ré menor Que bonito, hein? Si menor, si maior Que cena, Fá maior Mas linda, eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que lixo É menor Cê tá de brincadeira Si maior Então é aqui, o seu futebol toda quarta-feira E buracado em seu hotel É o mesmo que tu introduzi na luna e mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Si maior E não precisa se vestir Eu já vi que eu tinha que vir aqui E decepção Mas era pra minha intuição Não sei se deu na cara dela ou patro em você Mas eu não queria atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E agora me tirou do chão A partir do chão E não precisa se vestir É o mesmo quase melhor do brega Porque eu tinha que vir aqui É só mais um impulso pra cima Não sei se deu na cara dela ou patro em você E não queria atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Mas eu não sei se deu na cara dela ou patro em você Mas eu não queria atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra cada dama que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Tô maior Ai, 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 ai Pra te trabalhar não é que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Entendeu, pessoal? Essa música é nóis Ela é nóis Ela é aqui, ó Que bonito É melhor Que bonito, hein? C maior Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando um casalzinho aí? Que luxo É melhor Cê tá de brincadeira C maior Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse papel É o mesmo que trouxe na Manimel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tira do chão Entendeu, eu não vou me iludir Com pessoas Que fica fazendo Notas dissonantes Entendeu? Notas dissonantes Que eu nunca me interessei por isso Sei fazer notas dissonantes Como falo, vários tipos de notas dissonantes Mas eu não quero Essa ilusão pra vocês Por quê? Vocês querem pegar música de verdade Você vai pegar nota dissonante Você vai se atrapalhar E vai pegar algumas músicas Agora, quer se adiantar? Que é um conselho que eu dou pra todos vocês, meus amigos Quer se adiantar? Pegue as notas naturais do violão Entendeu? Dó, Ró, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Dó Entendeu? Todas essas notas aqui Simples, Si Ré menor Lá menor Mi menor Si menor Fá menor Fá menor Fá menor Fá menor Fá sonido menor Quer dizer Entendeu? Isso aqui são músicas Se vocês tocam qualquer música que vocês quiserem aqui É... É... MPB Brega Forró Tudo que vocês imaginaram Entendeu? Então... É isso aí Qualquer coisa Só me falar Se vocês querem essa música com mais detalhe Tô fazendo aqui um pedido de um pessoal que pediu E eu tenho muita música universitária na cabeça Essa música pessoal pede muito Então eu vou passar algumas pra vocês E de repente quem sabe vocês não gostam E de repente quem sabe vocês não falam Ah, para com isso A gente quer Entendeu? Vocês que mandam Eu tô aqui pra atender vocês Valeu galera Obrigadão Tamo junto